Teste, teste. Olá, eu sou o Rafael Sanzio. Eu não sei se você já percebeu que hoje a gente tem uma epidemia de violência acontecendo em sequência no Brasil ou em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos. Mas isso, a gente pode traçar de onde vem isso, por que essa situação acontece. Primeiro, eu quero recomendar duas literaturas para que você entenda esse cenário. Eu acho que é uma das duas importantes, tenha outras, mas eu acho que essas são bem mais acessíveis para você. E é esse aqui, o Lonely Crowd, do David Reisman. Ele é um estudo de 1950, do qual o professor estuda o que estava acontecendo na América depois dos anos 50, durante os anos 50 para frente. E aí, ele percebeu que muitas coisas estavam acontecendo, principalmente relacionado com o novo cenário, a nova engenharia social que estava artificialmente sendo colocada dentro da sociedade americana. Vale ressaltar que nessa mesma época estava tendo a revolução sexual promovida por Alfred Kinsey e seus parceiros. Vale a pena a gente pensar nisso e fazer essas conexões. Aqui, o professor, ele não fala muito sobre essa questão da revolução sexual, mas vale a pena que você leia para você fazer os links e entender qual a razão de tudo isso. Também tem esse estudo de 1980, eu tenho essa segunda edição que foi publicada em 2005, que é o SNAP. Aí, ele estuda aqui essas... lembra daquelas seitas que tinham no passado e teve suicídio coletivo, essas coisas que teve lá os psicopatas, como o Manson. A Flo Conway e o Gene Searman, eles estudaram isso, o nome do livro é SNAP, porque do nada as pessoas mudavam, um estalo de dedo. Isso pode ser relembrado do que aconteceu no Brasil por uma tal seita cristã de uma igreja muito rica que perde dinheiro e também tem um canal de TV. Isso aconteceu... esse estudo aqui vale para isso que aconteceu no Brasil durante os anos 80 e 90. Eu lembro que tinha até um vizinho meu que... e ele vendeu a casa, deu tudo para essa igreja em nome de uma fé, mas que o cara mudou de um dia para o outro, só para ressaltar isso. Bom, para a gente perceber essas coisas que estão acontecendo hoje, principalmente relacionado a, por exemplo, o movimento negro e principalmente ao movimento LGBTQ, LGBTQ, que é uma das minhas expertises no momento, você funciona nessa mesma situação, nessa mesma... do efeito SNAP, né? As pessoas têm sido bombardeadas por informações e pela sociedade está muito débil mentalmente, sem segurança, você vê muitas pessoas inseguras, autoestima baixa, elas são facilmente capturadas pelos tentáculos dessas ideologias. E adivinha através de que essas pessoas também são capturadas? Através das redes sociais, obviamente por onde eu estou falando com você. Mas você precisa entender que as redes sociais têm sido a consequência de tudo isso que tem acontecido. Quer dizer, elas têm sido usadas para programar as pessoas, né? Antigamente as pessoas eram programadas apenas através da mainstream, da mídia tradicional, que eram pessoas passivas, só recebiam a informação. Mas hoje, obviamente as redes sociais têm os seus malefícios, mas também têm os seus benefícios dos quais as pessoas podem reagir contra essa situação, né? No entanto, o que a gente vê é as ideologias políticas sendo aplicadas dentro dessa situação, né? Principalmente as ideologias que vêm da esquerda, né? Que têm promovido a liberação sexual, né? O professor David Reisman, lá nos anos 50, ele percebeu isso. E no snapping, ele estudou pessoas vulneráveis que sofreram bastante pressão, por exemplo, as pessoas que vinham da guerra, as pessoas que passaram lá pela União Soviética, que sofreram na mão da KGB. Ele também fala da dissonância cognitiva lá do Leon Fersingen, que publicou esse estudo em 1952. Bom, mas vamos para os dias atuais hoje. Eu vi uma reportagem, eu vi um vídeo de uma pessoa que estava programando fazer um assassinato de massa numa escola no Brasil, que ela recebia orientações pelo Discord, né? O Discord é uma plataforma de redes sociais como o WhatsApp, mas só que ela é mais segura porque ela não coleta os seus dados como o WhatsApp faz, porque o Facebook, ele pega os seus dados e vende para empresas criarem cenários matemáticos para inserir você lá e você ficar vivendo dentro daquela bolha. Mas é preciso você entender isso para que você perceba que você tem que ter muito cuidado com os seus filhos. E principalmente hoje os pais, não só os filhos, mas hoje os pais são muito enganados. O que aconteceu no passado, lá na época do feudalismo, lá nas grandes guerras do passado, isso acontece hoje, mas de forma velada, hiperneticamente falando. Por quê? Porque é muito mais fácil de dominar as pessoas através da revolução cultural. Eu falei um pouco disso no meu livro, não sei se vocês estão vendo aqui. Eu até recomendo que vocês adquiram esse livro. E a guerra política, a guerra ideológica, usa justamente essas pessoas débeis que estão suscetíveis a qualquer tipo de ideologia. Eu vou colocar aqui um vídeo da secretária da Casa Branca, Jean-Pierre, falando uma coisa absurda. Vou colocar aqui para você. Não querem que as suas liberdades sejam tomadas. Eles querem que nos lutem por suas liberdades. E então, isso é desculpa, isso é distúrbante. Vou voltar. E nosso coração vai sair. Você viu como as coisas funcionam? Uma pessoa trans entra numa escola e assassina várias crianças. Isso aconteceu no mês passado. E a Casa Branca, com suas políticas em defesa dessas loucuras, que é a transexualidade, é a hormonação de pessoas débeis através de tratamentos químicos e castração química, a Casa Branca defende isso. Não é à toa que eles têm a secretária de saúde lá, que é a Rachel Levine, que era Richard Levine e hoje é Rachel Levine, uma mulher trans. E fica claro que isso é em nome de política, não é em nome das pessoas. Eles não estão muito preocupados com a saúde mental e nem a saúde física das pessoas, senão eles estariam preocupados das consequências que isso acarreta a vida dela. O professor David Kupelian, ele publicou esse artigo aqui. Ele tem vários artigos, ao longo de duas décadas ele sempre escreveu a respeito dessas coisas que têm acontecido. E esse artigo foi publicado em 2019, mas ele tem um artigo falando sobre isso de 2010, que fala o quanto as pessoas estão loucas lá nos Estados Unidos. E isso tem sido romantizado, é de interesse do poder político do Partido Democrata fazer com que essas pessoas doentes cheguem a ser influência na sociedade. Tem outra senhora aqui também falando, aqui. Esse é o outro artigo do professor David Kupelian, olha só. Como tiranos e lunáticos estão escravizando os americanos e redefinindo tudo. Esse aqui é o que eu queria falar, Laura Hollis, A Epidemic of Daniel. Vou traduzir aqui para você. Uma epidemia de negação, doenças mentais em adolescentes. Mas esse aqui também é importante que você veja. Isso é do The Wall Street Journal. Ele mostra o tanto de pessoas que estão entrando nas universidades e que já entram com problemas mentais. E se você não sabe, se uma pessoa, a maioria dessas pessoas que se autodeclaram trans, elas têm problemas mentais. E quando elas chegam na universidade, pela romantização e o autodiagnóstico, elas recebem diretamente hormônios sintéticos. E o que piora a saúde delas. Eu não sei também se você sabe que eles estão lutando, lá no Brasil, inclusive estava tendo uma sessão ontem no Senado, que eles estão lutando pela legalização da maconha, em nome de, obviamente, que ela seja homeopática. Mas você sabe que eles não querem isso, né? Eles realmente querem que a maconha seja legalizada para que as pessoas se tornem ainda mais escravos dessas ideologias. Como? Porque elas vão perder a razão. O que a droga faz é tirar a razão das pessoas e, consequentemente, elas vão ser muito mais fáceis de ser induzidas a crime. E quem é que aparece para solucionar tudo? O Estado, né? Um dia que eu vi falar disso, né? Ah, sim. Lá na União Soviética. E é isso. Para você entender todo esse cenário, obviamente que isso é muito mais profundo, você entenda essa situação, você precisa estudar o passado para compreender o que nos trouxe até aqui, né? Um dos pontos desse vídeo que você deve saber é que as redes sociais são responsáveis disso. Isso não nasceu artificialmente, isso é uma engenharia social muito bem financiada, muito bem patrocinada, que vem desde os anos 50 com a revolução sexual, né? Em uma sessão desses artigos aí que eu mostrei para você, as consequências de que as pessoas estão doentes hoje é justamente porque elas não têm pai e mãe, né? Lembra do feminismo e da revolução sexual? Ninguém é de ninguém, mas daí vêm as consequências. Muitos abortos, crianças abandonadas, crianças com problemas mentais, mulheres sozinhas e também com problemas mentais, homens drogados e por aí vai. Isso pode ser muito bem mapeado e entendido quando a gente percebe como a gente está vivendo hoje. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, manda esse vídeo para alguma pessoa que você acha que deve saber sobre isso. E se você quiser colaborar com o meu trabalho, adquira o meu livro, que está disponível pela editora Letra Capital, o link está aí nas minhas redes sociais, no Instagram, e também pela Martins Fontes e na Amazon, tanto no Brasil como internacionalmente. E não esqueça de dar um like. Meus conteúdos estão mais no Rumble porque esses conteúdos no YouTube, eles não duram muito tempo. Tenha um bom final de semana e tchau.